Os parlamentares querem que o Secretário Especial de Cultura explique as viagens internacionais recentes. Em 19 de janeiro, dois secretários e um assessor foram para Los Angeles para participar de duas reuniões. Frias não embarcou porque estava com Covid na época. O caso lembrou a ida dele, inclusive, para Nova York, que a gente falou disso recentemente, onde ele se reuniu com o lutador de jiu-jitsu. O Ministério Público abriu uma investigação para apurar os custos da viagem. Essa viagem para Los Angeles, que custou mais ou menos 20 mil reais e que não teve nada ali de divulgado, de anunciado, de algum projeto. O motivo da viagem não foi muito bem explicado. Há também pessoas dizendo que logo, logo ele sai, Mário Frias, mas com o objetivo, inclusive, de concorrer, né, Josias, nas eleições desse ano. É verdade. O Mário Frias, ele compõe esse departamento de demolição que opera no governo Bolsonaro em todas as áreas. E ele se transformou num personagem tóxico. Em política, tudo que você precisa explicar não é bom. E ele não faz outra coisa senão ficar devendo. Eu ia dizer dar explicações, mas não é correto, porque, na verdade, ele está acumulando explicações que ele se recusa a dar. E ele não faz outra coisa senão ficar devendo.